Bom dia meus amigos, vamos lá finalizar o restante da placa do som É o CJ87, que ela estava o que? Estava sem áudio, né? Aí tem um vídeo aí, pequeno no Xoto, dizendo que eu ia trabalhar dessa lista para cá Olha o que queimou, esse danificou esse transistio Essa resistência Esse outro, esse diodo Essa outra resistência aqui, essa de cá Esse CI foi embora Que mais? Isso, ó, não E esse transistio normal, né? Que trabalha por cima, agarrado com esse dissipador E esse outro aqui Foi muita coisa, aí demorei para finalizar o restante do vídeo Olha a quantidade de peça que tem ali Eu tirei tudo queimado Ok, eu vou mostrar